Obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, sendo responsável por 80% da produção mundial de alimentos e por 90% das propriedades agrícolas. É cada vez mais forte a percepção das populações, de governos e de instituições internacionais de que a humanidade não pode continuar a ser empurrada para o precipício pelas políticas das últimas décadas. A agricultura familiar é imprescindível para a sustentabilidade da vida, para a melhoria da alimentação das populações. No entanto, saliente-se que esta é explorada pelo grande agronegócio e os consumidores. As populações também são exploradas quando são obrigadas a comprar na grande distribuição e muita da terra agrícola deixou de cumprir a sua função social de alimentar as populações. As inovações científicas e tecnológicas, anunciadas como remédio para todos os males, não resolveram os problemas alimentares das populações. Antes têm contribuído para a eliminação de milhões de explorações agrícolas em todo o mundo. Sr. Ministro, pergunto quais as políticas de valorização à agricultura familiar para que esta seja promovida e reconhecida? Sr. Ministro, sendo eu do distrito de Viseu e dadas as tragédias que assolaram o meu distrito no dia 15 de outubro, pergunto ao Sr. Ministro e à semelhança do que aconteceu em Pedrógão, em que o Governo disponibilizou apoios para as áreas afetadas na sequência dos incêndios, quais os apoios que estão previstos para o distrito de Viseu decorrentes dos incêndios florestais? Muito obrigada.